Uma grande reunião, um debate à altura do tamanho de Lagoa Vermelha. Nós, aqui em Lagoa Vermelha, precisamos resolver a questão da saúde. Lagoa Vermelha é um importante polo regional, é a maior cidade da região nordeste do estado. E não pode continuar convivendo com essa angústia que está instalada na comunidade. Então, nós nos colocamos à disposição, dei a minha sugestão como um ex-prefeito, como um homem que passou pela associação dos prefeitos da região, que passou pela vice-presidência e pela presidência na FAMURS, num momento de extrema dificuldade. As pessoas que acompanharam a nossa reunião, nós apresentamos os dois caminhos. E vamos aguardar aquilo que, eventualmente, a minha Lagoa Vermelha decidir, pode contar com o deputado Paparico Baque.